Ele me escolheu Ele me escolheu Pra ver algo que o mundo é incapaz de enxergar E com meu testemunho Muitas vidas alcançar Ao me olhar Se apaixonou Não fez dos erros meus motivos pra separar Mas enxergou minha vocação para amar Quando o mundo ao meu redor me renegou Ele olhou pra mim E me abraçou Ele me escolheu Entre tantos melhores O Senhor me elegeu Ergueiro da mais linda história Que ele escreveu Sou um dos céus Escolhido de Deus Escolhido de Deus Escolhido de Deus Se apaixonou Se apaixonou Ele me escolhido de Deus E me abraçou Por quê? Por quê? Ele me escolheu 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 por Deus. Nem todo o álcool que eu bebi fez ele desistir de mim. Eu sou escolhido por Deus. Meu pai queria um aborto, mas Deus queria a vida. Eu sou escolhido por Deus. Herdeiro da mais linda história que ele escreveu. Sou um dos céus escolhido por Deus. Escolhido por Deus. Eu sou escolhido por Deus.